Foi uma onça que começou essa história. Eu não tenho a pretensão de eu ter começado. Nós vivemos num período que nós chamamos de extinção em massa. A última, para as pessoas terem uma ideia, foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros apareceram. Ninguém nos deu o direito de destruir esse patrimônio que a gente chegou aqui e encontrou. Talvez a nossa missão como ser humano é estudar, manejar e manter. E isso para as futuras gerações. Preservar a fauna é preciso, mas você sabe dizer por quê? Que tipo de impacto os animais podem causar na natureza? E como vivem os bichos no Brasil? Será que há risco de extinção de muitas espécies? O que dizem as leis? A resposta para essas perguntas você confere agora no Meio Ambiente por Inteiro. Antes do ser humano existir, os animais já habitavam o planeta. Cada bicho ajudando a manter o equilíbrio ecológico e a cadeia alimentar. É um sistema interligado de milhares de espécies vegetais e animais. Algumas desconhecidas pela maioria das pessoas. Outras exibem beleza no menor movimento. Como não se encantar com o tamanduá bandeira? Com a exuberância da onça pintada? Como não perceber a presença de um lobo guará? Que tal a sinfonia dos pássaros? O Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo. Nosso patrimônio é extenso e merece ser preservado. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, são mais de 100 mil espécies de invertebrados e quase 9 mil de vertebrados. O que acontece é que nós tomamos o espaço deles de maneira desenfreada, desde que deixamos a vida nômade. Você não gostaria que alguém entrasse na sua casa e obrigasse você a sair, não é verdade? Fazemos isso com os bichos há milhares de anos. Principalmente quando decidimos destruir as florestas para cultivar os alimentos no entorno de nossas casas. Ricardo é biólogo, professor do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília. Ele trabalha com conservação de aves há muitos anos. Para começar a nossa conversa, ele explica algumas razões para o questionamento que fizemos agora há pouco. Por que cuidar da fauna? Primeiro, existem razões morais, porque ninguém nos deu o direito de destruir esse patrimônio que a gente chegou aqui e encontrou. Talvez a nossa missão como ser humano seja estudar, manejar e manter isso para as futuras gerações. Razões existem, mas estamos longe de uma fauna equilibrada. O ser humano compete por espaço. E nessa queda de braços, os animais acabam perdendo. Nós precisamos de espaço, a espécie humana está com 7 bilhões de pessoas, espaço para colocar nossas cidades, infraestrutura, produção de energia, produção de alimentos. Então a gente demanda muita área para produzir a área de pastagem, produzir os alimentos que são necessários. E com isso, a gente reduz cada vez mais o espaço disponível para as espécies. O dado é assustador. Cerca de 10% da fauna brasileira está ameaçada de extinção. São 1.170 espécies. Entre elas, o tamanduá bandeira e o lobo guará. O desaparecimento desses animais pode acontecer em um futuro próximo. Ou não, vai depender do nosso comportamento. Essencialmente, a ação mais básica é criar reservas. Nesse sentido, existem reservas públicas, criadas pelo poder público, mas normalmente essas reservas implicam desapropriação de áreas e isso causa um impacto social relativamente grande. A outra metade dessa equação seriam as reservas particulares. Ou seja, os proprietários de terra, eles também têm a obrigação de manter a fauna que é patrimônio da União. Ou seja, patrimônio de todos. O especialista explica ainda que o Brasil tem políticas públicas para a proteção da fauna. Mas, para ele, não se deve focar nas espécies individualmente. E sim nas regiões onde os animais correm o risco de extinção. Existem muitas espécies muito ameaçadas no Nordeste Brasileiro, no Mato Atlântico do Nordeste, do centro do sul do Cerrado, na borda da Amazônia, por exemplo, na região de Belém. Então, ações mais regionais, elas podem economizar recursos públicos, porque você pode beneficiar várias espécies de uma vez só. Também conversamos com esta advogada. Ela explica que existe uma lei de proteção à fauna. É a 5.197 de 1967. Ela diz que é propriedade do Estado, o Estado é o responsável pela manutenção. E que toda e qualquer pessoa que agir no sentido de caçar, de depredar, de apanhar ovos, filhotes, é crime e tem que responder por isso. Ainda, segundo a advogada, a caça de animais com estilingue, armas ou armadilhas é crime, com pena de um a três anos de reclusão. Já o tráfico de animais prevê de dois a cinco anos de prisão. Se o suspeito for estrangeiro, cumpre a pena e depois é expulso do país. O tráfico de animais silvestres ainda é uma realidade que precisa ser combatida. Mas não podemos também esquecer que tem gente fazendo de tudo para ajudar a preservar a natureza. São verdadeiros parceiros dos animais. Rodrigo é um dos voluntários da ONG Jurumi, uma organização criada há sete anos para defender, preservar e conservar o ambiente ecológico. E especialmente, os animais. Estamos na Floresta Nacional de Brasília. São mais de 3 mil hectares de área preservada. Quase 30 espécies de mamíferos de tamanho médio e de grande porte já foram identificadas. Com informações da biologia básica, é possível a gente traçar algumas metas, alguns projetos e ações a fim de permitir a conservação e a perpetuação, a permanência dessa espécie por mais tempo. Rodrigo e Salomão visitam a área frequentemente. Aqui não se pode ter pressa. Nem sempre os animais resolvem aparecer. A maioria tem hábitos noturnos. Nossa reportagem acompanhou o trabalho dos voluntários. Logo no começo da trilha, nós tivemos que parar nesse ponto, porque o Rodrigo fez o primeiro registro. O que a gente já consegue observar aqui, Rodrigo? Esse registro nos mostra que a passagem por ele foi depois das marcas que já tinham na estrada. Então, é um registro recente. Aqui a gente tem pegada dianteira e traseira. É um bicho jovem. E essa informação é importante porque a gente consegue associar a fitofisionomia do cerrado que está em volta. Aqui próximo tem água, tem nascente. Então, é comum a gente vir aqui e o bicho ter passado por aqui. Consegue dizer essa pegada de qual o animal quer? Eu estou mandando a bandeira. Pegadas na terra mostram que o local tem recebido visitas. Cada centímetro traz uma informação. O que está longe, eles acompanham pelo binóculo. A gente observa tudo, tudo que for possível. Então, tanto registro, tanta presença dos animais, mas o contexto todo. Ou seja, a área como está, o que precisa ser estudado, alguns indicativos para novos projetos, novas pesquisas. Então, tudo isso é considerado. Uma floresta repleta de animais, flores, plantas e nascentes. Cenário ideal para o registro dos animais. A gente tem tamaduá-bandeira, que é o símbolo da organização. A gente tem anta, viado-campeiro, tem lobo-guará, onça-parda ou puma, também ocorre aqui. Raposinha do campo. A gente tem algumas espécies de gatos do mato. Na nossa visita, não tivemos a sorte de visualizar os animais. Isso é raro. Mas Rodrigo garante ter registrado situações inusitadas na floresta. Por exemplo, a gente encontrar fêmea com filhote. Já aconteceu de encontrar animal caçando. O ponto onde nós estamos agora fica bem próximo a uma rodovia bem movimentada aqui do Distrito Federal. E a pergunta que eu te faço agora, Rodrigo, é a seguinte. Se incomoda a gente esse barulho, eu imagino que deve gerar também um estresse para os animais, né? Sim. Tem a questão do comportamento dos animais, que pode ser afetada com esse fluxo de carros. Mas, principalmente, tem um risco para atropelamento. O Brasil é um país de grandes números de atropelamento. Milhões de animais são atropelados todos os anos. E isso impacta a sobrevivência, a biodiversidade e a natureza como um todo. Você saberia dizer por que as borboletas são importantes para a natureza? Elas são consideradas o símbolo da transformação. São cheias de cores, delicadas. Algumas se destacam pela beleza. Para algumas pessoas, são também sinal de renovação. Pequenas no tamanho e enormes na importância que exercem na natureza. As borboletas são também parceiras de alguns pesquisadores. Elas são um grupo que mostram como é que está a conservação do ambiente, levando em consideração não só a estrutura do ambiente, mas também coisas que a gente não consegue ver, como poluição ambiental, efeitos do aquecimento global, por exemplo. E mudanças na composição da comunidade de borboletas podem indicar diferenças, mudanças no ambiente também. O Nildo é doutor em ecologia, conservação e manejo da biodiversidade. Ele trabalha com borboletas há mais de 20 anos e coordena o projeto de monitoramento desses insetos. Ele conta que as borboletas dão a resposta rápida sobre a conservação do meio ambiente. Agora, quer saber como elas conseguem fazer isso? Os ambientes alterando, elas também sofrem modificações, a comunidade de borboletas, a composição de espécies que você está observando, sofre alterações e muitas delas são sensíveis, tanto a eventos de calor extremo, frio extremo, ou então efeitos de poluentes ambientais, agrotóxicos, pesticidas. O nome do projeto é Monitoramento Cidadão de Borboletas e cada visitante do Jardim Botânico ajuda no registro. No Distrito Federal, existem cerca de 900 espécies de borboletas. No Jardim Botânico de Brasília, 200 já foram identificadas por meio desse projeto, que tem grande participação dos visitantes. Quem estiver passando por uma trilha, por exemplo, basta pegar o celular e tirar uma foto. É bem simples. E esse é o primeiro passo da pesquisa. Essa fotografia, ela é levada para um banco de dados que a gente mantém e as espécies são identificadas posteriormente pelo nosso grupo de pesquisa. Uma das vantagens é que as borboletas são insetos com hábitos diurnos e isso permite a aproximação das pessoas. O Nildo conta que a ideia é estender esse projeto para outras unidades de conservação do país. Os borboletas são carismáticos também, talvez um dos poucos insetos carismáticos. E, em geral, as pessoas gostam muito de estar observando borboletas e participando desse trabalho. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. O meio ambiente por inteiro pegou a estrada. Nosso destino, Corumbá de Goiás, a cerca de 80 quilômetros da área central de Brasília. Em meio ao cerrado, distante da cidade, está um criadouro de felinos. Estamos no Instituto NEX. A sigla significa No Extinction. Em português, não há extinção. O instituto foi fundado em 2001 por Cristina Giane, presidente da organização. Cristina, em que momento que começou a história do NEX? Então, foi uma onça que começou essa história. Eu não tenho a pretensão de eu ter começado. Uma onça que eu encontrei num setor extra de um zoológico. E, há anos atrás, os setores extras eram lugares muito impressionantes, muito pequenos. Abrigavam muitos bichos. E eu vi uma gaiola no chão e perguntei, tem algum animal ali? Eles me falaram, tem uma onça. Aí, eu falei, onça? Eu nunca tinha ouvido. Eu gostava de cachorro, nunca tinha essa referência, né? Da nossa floresta, dos nossos animais. Era ignorante. A ignorância se transformou em sabedoria. Cristina lembra que a onça não havia se adaptado aos outros animais. E ficou quatro anos em uma jaula minúscula. Foi quando ela decidiu que era a hora de dar o passo que mudaria a vida dela. A minha reação instintiva foi, poxa, eu tenho uma fazenda, eu posso ajudar esse bicho? Aí, nasceu o Nexo. De lá pra cá, como é que tem sido o trabalho de vocês? Então, o que eu senti que precisava ser feito era, primeiro, cuidar dos animais problema. Desses animais que o Ibama não tem recintos apropriados pra eles, né? Porque eles crescem por segundo. Onça é um bicho muito complicado. O Instituto abriga felinos com histórico de violência. Jurema, por exemplo, vivia no norte do país. Ela tinha sete meses de vida e pesava oito quilos. Estava desnutrida. Tudo indica que ela tenha se separado da família. Já Brutus, carrega um trauma diferente. Ficou cego pela falta de uma proteína. Cristina explica que ele foi amamentado por uma moradora de Goiânia, que tinha uma filha pequena. O leite da mulher afetou a saúde do felino. A notícia boa é que Brutus e Jurema estão bem. Hoje, um faz parte da vida do outro. Quando chega no ponto de se poder parear duas onças, é porque elas estão praticamente reabilitadas. E juntas, elas passam a ser onças. O instinto aflora. O macho cobre, a fêmea desça e eles começam a ter uma vida próximo do normal. E quando isso acontece, a gente fica muito feliz. Xamã também aparece na lista dos atendidos pelo abrigo. O felino foi rejeitado pela mãe, que teve dois filhotes. Um pretinho, melânico e ele. E rejeitou esse filhote. A gente estava monitorando com câmera. E todo mundo diz, ah, não se deve interferir na natureza. Mas aqui já é um arremedo da natureza. Nós não estamos nela, né? Então a gente não precisa exagerar. Depois de 13 horas, a gente pegou ele. Ele já estava geladinho. Mas ele mamou. Eu botei umas gotinhas de leite. Ele, um guerreirinho mesmo. E sobreviveu. É um dos animais mais belos que eu tenho hoje. Naara foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental de Goiânia. Ela seria vendida por traficantes. Ela estava em cima da droga num quarto, numa casa de traficantes. Então ela ia ser traficada junto com a droga. E é muito comum. No Brasil tudo anda junto. Tráfico de animal, tráfico de droga e tráfico de arma. O Instituto Nex abriga 15 onças pintadas, 7 pardas, 3 jaguatiricas e 2 jaguarandis. Por mês, os bichos comem cerca de uma tonelada de carne, doada por uma empresa do Distrito Federal. Nós estamos agora no recinto das onças para sentir um pouquinho como elas vivem aqui dentro. Está sendo uma experiência incrível. Mas é claro que isso só é possível porque elas estão presas, portanto estamos seguros. Uma vez por dia, o tratador precisa limpar o local e espalhar os pedaços de carne que vão alimentar os felinos. Só que tem um detalhe interessante. A comida é escondida aqui dentro. Isso porque os animais precisam de desafio, se movimentar. Quando as onças são soltas, começa a busca pelo alimento. Os técnicos chamam isso de enriquecimento ambiental. Quando a gente quer fazer o enriquecimento, a gente faz o que fez hoje. Esconde a carne em determinado lugar para que o animal comece a usar os seus instintos. O olfato, o tato, para poder chegar na recompensa, no caso, a carne. Rogério é o tratador dos animais há 17 anos. Ele explica que as onças se alimentam uma de cada vez, se não da briga. Tem toda uma hierarquia dentro do recinto. Normalmente o Sansão é o macho, ele é quem manda, ele é o alfa. Então, normalmente, se uma das fêmeas estiver com a carne, ele vai tomar. Então, tem uma briga, tem uma disputa, porque o foco dele é a carne. É como se fosse uma caça para ele. Como é que a senhora se sente dando proteção, dando o que esses animais precisam? Eu sinto necessidade de ser útil, mas de verdade, não é rótulo de útil. E o animal, ao mesmo tempo que ele é um predador topo de cadeia, ele te dá um retorno incrível, porque ele não tem máscara. Ele é. E o retorno, quando ele te dá, é um negócio indescritível. No próximo bloco, conheça os projetos do Zoológico do Distrito Federal, que ajudam a preservar as espécies em extinção. Quem conta tudo pra gente é o repórter Bob de Souza. Voltamos já. Neste bloco, vamos visitar o Zoológico de Brasília, que é famoso internacionalmente por ajudar a manter animais em cativeiro. Aqui, vivem mais de 800 bichos, de 181 espécies diferentes, e 50 delas estão ameaçadas de extinção. Este é o viveiro do ameaçado Tamanduá Bandeira, vítima de atropelamentos nas estradas brasileiras. Para detalhar todos os projetos do Zoológico, vamos conversar com o assessor Igo Moraes. O projeto de maior relevância do Zoológico de Brasília, a nível internacional, é o da Ariranha. A Ariranha é uma espécie ameaçada, que já ocorreu desde o norte da América do Sul até a Argentina. Hoje, ela desapareceu de boa parte dessa área, por causa da caça, principalmente, e da poluição dos rios. O Zoológico de Brasília é o mais bem-sucedido na reprodução dessa espécie. Já nasceram aqui 68 ariranhas desde 1975. A conversa com o Igor assume o peso de denúncia, quando perguntamos a ele sobre o papel do zoológico em um mundo em que as espécies estão sendo dizimadas. Nós vivemos num período que nós chamamos de extinção em massa. A última, para as pessoas terem uma ideia, foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros apareceram. Então, assim como um hospital trabalha para curar as pessoas, um zoológico, no mundo atual, ele trabalha para curar a destruição que o ser humano está causando na natureza. Em 2017, na Era Cristã, a tragédia volta a abalar a ecologia. Desta vez, é o homem o protagonista principal, como líder da cadeia alimentar de todas as espécies. Nos últimos 40 anos, nós perdemos 60% da vida selvagem do mundo. Se estima que nós perderemos mais de 50% das espécies até a virada do século XXI. E, só para se ter uma ideia, apenas nos últimos 13 anos, nós perdemos 70% da população de elefantes africanos. Estes são alguns números da devastação moderna. A lista poderia incluir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, o desaparecimento das florestas, as queimadas. Cada ato destrutivo colabora com a eliminação de espécies na terra. Vamos repetir. Há 50 espécies ameaçadas que vivem no zoo de Brasília. Se não estivessem ali, talvez já tivessem sido extintas. Uma estimativa recente na reserva de águas emendadas, no Distrito Federal, diz que só restam 20 lobos guarais dentro da reserva. Enquanto aqui no zoológico, nós temos nove lobos sob nossos cuidados, de duas famílias diferentes, e nós reproduzimos e cuidamos deles para manter comportamentos naturais com a maior qualidade de vida possível para que eles possam ter chance de voltar para a natureza. Visitar os projetos de pesquisa do Jardim Zoológico é uma aventura fascinante, mas exige paciência. Nossa equipe esperou quase duas horas até que a rainha das ariranhas a si acordasse e mostrasse a cara. O projeto de proteção alcança o famoso mico-leão dourado, que só existe na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. O macaco recebe abrigo em parques de vários continentes. Unidos, os pesquisadores concordaram em garantir a vida da espécie em cativeiro, longe dos predadores e caçadores. O mico-leão dourado é uma referência em todo o mundo em como os zoológicos podem trabalhar em conjunto com a conservação do ambiente natural para salvar uma espécie. Dos 200 animais que nós temos nos anos 80, temos pouco mais de mil micos-leões hoje em dia na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. A passagem pelo recinto das onças pintadas é obrigatória. Quando elas estão dormindo, não existe hora para levantar. As onças não têm pressa para viver, mas com a chegada do calor, a sombra vira trono real. Tudo parece tranquilo e sonolento. Nada abala o equilíbrio do espaço. Claro que às vezes, o espaço fica pequeno para duas. O melhor é dividir o conforto. E para que não reste dúvida, a onça preta também é pintada, ok? Com elegantes passadas, o lobo-guará tem lugar garantido no terreno. A semelhança com os cachorros domésticos transforma o animal em vizinho próximo. Todo mundo já viu uma cara dessas algumas vezes na vida. O lobo-guará tem cara de popular, mas é do mato. Cada um tem um estilo e uma dieta diferente. Vamos conhecer algumas histórias de clientes exigentes na hora de comer. Será que podemos eleger o mais seletivo com comida? Bem, tem um rinoceronte que cospe banana. Ele odeia frutas. Hipopótamos exigem abóbora aos pedaços. Gostou dos exemplos? Segura aí que agora vem a campeã do cardápio especial. Se a gente fosse eleger um hoje especial em termos de alimentação, a gente poderia citar o nosso tatu canastra. Uma fêmea de tatu canastra que chegou e teve alguns problemas ao longo da história dela que fez com que a gente tivesse que fazer várias adaptações na alimentação. Bom, essa história merece destaque porque virou um case mundial. Em 2012, a filhote Mabu foi encontrada nas escavações de um terreno onde seria construído um prédio. O bicho ainda não tinha aberto os olhos e a mamãe canastra havia desaparecido para sempre. Você saberia como dar leite a um tatu bebê? Não, não saberia. Ninguém no mundo sabia até a Mabu começar a viver no zoo de Brasília. Foram vários desafios. O primeiro deles é encontrar o leite. E a gente também não entende sobre a composição nutricional do leite e do tatu, que seria o perfeito para que a gente pudesse pelo menos se aproximar. O relato que a gente tem mais próximo em termos de hábito alimentar é do tamanduá. Porque o tatu, ele também, né, o tatu canastra, não as outras espécies, o tatu canastra, ele tem uma alimentação mais específica à base de cupins e formigas. Até aí, tudo bem. Tamanduá come formiga e insetos. Mas como é que foram encontrar o leite ideal para o tatu de uma semana de vida? Quer a resposta agora? Eu dou. Não encontraram. Surgiram doenças estomacais severas no recém-nascido. Foi aí que surgiu a heroína para salvar o bebê da morte prematura. A carne de rã. Isso mesmo. A gente cozinhou a carne, tiramos os ossos, os ossos nós secamos, moemos, voltamos com esses ossos para a água que estava com a rã cozida e batemos tudo no liquidificador. E colocamos na mamadeira, porque é uma carne bem levinha, ela dissolve, né, bem cozidinha. Colocamos toda a suplementação necessária e colocamos a Mabu para mamar. Ela aceitou super bem. Hoje ela vai fazer três anos em outubro, dia 4 de outubro. A zootecnista Ana Raquel acabou adotando a Mabu. A pesquisa pode ser importante, mas nada vence o amor no momento de salvar a vida de um animal. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho